Olá, galerinha! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como ganhar itens gratuitos no Roblox no mapa Nike Land, galera. Então, vou deixar aqui pra vocês o link do mapa na descrição, tá? E se vocês quiserem aí entrar pelo link, tá? Que é muito melhor, né? Que não tem erro, gente. Clica no link e entra no mapa que vocês vão diretamente no mapa certo. E esse aí é o mapa, tá, gente? Nike Land, tá? Já tiveram outros eventos aqui, tá, gente? E agora tem esse daqui do futebol, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em direção a esse portal aqui, tá, gente? E pronto, a gente vai teleportar aqui, né? A gente vai nascer aqui nesse lugar aqui, gente. E aí, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai seguir em frente aqui, tá? E aí, galera, ó, vai descer aqui pelo escorregador, né? E pronto, galera. Aí já vai aparecer uma bola de futebol no seu pé, gente. Socorro. Aqui, ó, sejam em Get o GC, gente. Provavelmente vai ser letra E aí pra quem é de computador, tá, gente? Tá dizendo aqui que eu tenho que pegar level 5, gente, tá? E como que a gente faz pra eu pegar esse level 5, gente, tá? Aqui, ó, tem essa maquinazinha, né? Já já eu mostro pra vocês. E pra gente fazer esse upgrade aí, né? A gente vai precisar desses raioszinhos aqui. E eu vou mostrar pra vocês ali no canto esquerdo onde que fica contando quantos raioszinhos vocês já tem, tá, gente? Então, ali, ó, tô com 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. Pronto, galera. Pra pegar aqui o nível 2, né? Eu preciso de 30 raios, ó. Tá vendo ali? Tá escrito ali o custo, tá? Já upei. Aí fica aparecendo ali em cima do meu nome, tá? Ali, ó, que eu tô no nível 2, tá, gente? E aí, o tutorial me mandou aqui pra esse lugar, tá, gente? Vocês têm que fazer exatamente aí o que eu tô fazendo, tá? Aí eu vim aqui, né? E tô chutando a bolinha. E o que que eu preciso fazer agora, gente? O tutorial tá mandando aqui eu fazer 800 pontinhos dessas gemas aí, essas moedinhas aí azuis, tá, gente? E pra isso a gente precisa estar aí chutando aqui, tá? E aí vocês vão chutando, chutando, né? E ali embaixo, ó, vou deixar uma setinha pra vocês verem ali, ó. Tá escrito ali quantas gemas vocês já têm e barra 800, né, gente? Que é o que a gente tem que chegar aí, né? Em 800 pontinhos. E pronto, galera. A gente já pegou aqui os 800 pontos e a gente vai usar esses pontos pra comprar aqui uma bola nova, tá? Pronto, galera. Já gastei aqui, né, as minhas moedinhas e comprei essa bola. E agora a gente tem que equipar, tá? E ali no canto direito ali tem uma setinha, né, gente? Vocês clicam lá e depois clica na bola que vai equipar ela, tá? E pronto, gente, ó. Tá vendo aí, ó? Já equipei a bola. E agora, gente, ao invés de estar ganhando aí um raio, né, por cada um que eu pego aqui, eu vou ganhar quatro raios por cada raio que eu pego aqui no chão, tá, gente? Então, essa bola aqui, ela é muito melhor. Aí o tutorial manda a gente vir aqui, ó, e chutar a bola pro gol, gente, tá? Então, eu chutei, fiz o gol, né? E agora o tutorial me mandou aqui, né, para este bichinho aqui, né? E aí, clicando ali, falou pra eu pegar nível 5, gente. Então, como a gente vai pegar nível 5, né? Eu tô aqui, ó, no nível 2, né, que eu já falei pra vocês que eu upei, fica em cima do meu nome ali, né, o numerozinho 2. E pra gente upar, a gente precisa vir nessa máquina aqui e ver o custo pra upar, tá? E pronto, gente, era 90 pro nível 3, tá? Então, eu já upei nível 3, tá, gente? Pro nível 4, o custo são 200 raios, gente. Então, eu já juntei aqui, né? Mas eu cortei o vídeo, tá, gente? Aí eu já vim aqui e fiz o upgrade, né, gente? Já vim nível 4 e agora pro nível 5 são 400, né, gente? E aí, eu fiz aqui, né, gente, o upgrade pro nível 5 já, né? E vamos voltar aqui pra falar com esse bichinho aqui, né, gente? E pronto, ó, vamos clicar em Get o GC, né, gente? Aqui, ó, a gente vai poder escolher apenas duas dessas blusas, tá, gente? Então, aqui eu já vou escolher a primeira, né, do Brasil. Aí ele explica ali, ó, você tem certeza? Você só pode escolher duas blusas. Então, pronto, gente, eu já escolhi aqui do Brasil, né? Já comprei, ganhei o emblema aí e o item, né, gente? E essa é a blusa, tá, gente? Do Brasil aí, ó, tá? Bem lindinha, né, gente? Adorei, bem tendência. Agora aqui, ó, já voltar aqui, né? Vai falar com ele de novo, aí ele pede pra gente upar nível 8, gente, tá? Pra gente pegar mais um aí, né? Um item aí, né? Então, gente, aqui, ó, vai custar 800 pro nível 6, né? 1.200 pro nível 7. E também, gente, vocês podem estar aí, né, fazendo gols aqui, ó, para juntar também os raios, tá? Aí, gente, é mais uma forma de vocês estarem juntando raio aqui, tá? Só que os pontos que vocês ganham por cada gol, né, e por cada raio vai depender da bola que vocês conseguiram pegar ali, né? Quando vocês trocam os diamantes. Então, eu vim aqui e upei pro nível 8, né, gente? Gastei ali meus raios, né? E pronto, a gente vai voltar aqui no NPC, né, gente? E vai escolher a outra blusa, tá, gente? Então, vocês podem escolher duas, né, como eu falei. Então, eu vou escolher essa daqui, tá, gente? Ó, pronto, ganhei o emblema e o item, tá, gente? Esse é o item, essa blusinha linda aí, tá, gente? Aí, cada um vai escolher aí, né? O time que quer, aí vocês vão poder escolher duas aí no máximo, tá, gente? E não dá pra pegar todas, resumindo, né? Aqui, gente, agora ele pede pra gente pegar nível 15, tá? Mas agora, gente, a blusa vai ser diferente, tá, gente? Já juntei aqui, né? E vamos logo aqui upar para o nível 9, né? Vou fazer o meu upgrade. E aí, vocês vão juntando raios e vindo aqui fazer o upgrade até o nível 15, gente, pra ganhar o outro item grátis, tá? Então, aqui, ó, do nível 9 pro 10, né? Eu fiz o meu upgrade. Aí, do 10, agora eu vou fazer pro 11, ó. Vocês podem ir vendo aí o custo, né, de cada um. Do 11 aqui, ó, vou fazer pro 12. Do 12 para o 13. Aí, do 13 para o 14. E, por fim, do 14 para o 15, galera. Aí, ó, pronto, né? Já completamos aqui a missão, né, gente? Claro que eu demorei muito mais do que estar aqui no vídeo, porque eu cortei, né? Eu tive que juntar muitos e muitos raios. Aqui, gente, a gente vai voltar nele, né? Depois do nível 15, vai pegar a nossa outra camisa aqui, gente. Pronto, né? Já coletamos todos os UGCs aqui do mapa, né, gente? Então, essa é a blusinha, né? Que a gente vai ganhar aí no nível 15, tá bom? Então, é isso. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificação. E fui! E aí Obrigado.